Enfertecer o pensamento do bom que firma o teu amor Reconhecer que ainda é tempo que ouvir a voz do beijador Olha a vida flor aí gente, chora carvão! Um beijo, um rei, sou um rei, sou um rei, sou um rei, sou um rei Eu sou, sou obra-prima que nasceu no voilà A melanina que na África soprou O Evalon ficou exuberante, a mente brilhante O pensador, vencendo o fome, avisando o passado, acendo a cerveja, sorrindo o olhar, valente, orgulhoso, cunho cerrado, corrente, eu hei de quebrar, a sabedoria liberta, o vento descerta, a volta da flor, sou negro e beija a flor, sou negro e beija a flor. Cabana, Ê, Calomba, Cabana, Ê, Calomba, preferido vь nos guia, poecia superana, lá no alto a longa, alma de dolor por de cada mês. Cabana, Ê, Calomba, preferido vь em nos guia, poecia superana, lá no alto a longa, alma de dolor por de cada mês. Meu Brasil, arte do Brasil, vença o que seja seu caminho, na voz que ecoa, de um mestre menino, talento que voa, nos palmos e telas, príncipes e ciderelas, que vivem o sonho, são crias do nosso quilômetro, Pachada carente, exigente da gente, pretos sim, irmãos geniais, pretos sim, e somos iguais, temos caminhos da luz e aos olhos do pai, Empretecer o pensamento, no dom que vira o amor, reconhecer que ainda é tempo, de ouvir a voz do beijador, Sou obra-prima que nasceu no batalá, a velanina que da África sofrou, o eba no vivo resuperante, a mente brilhante, o pensador, Vencendo o fome, avisando o passado, acendo a cerveja, sorrindo o olhar, valente, o puloso, de conservadores, correntes, eu hei de quebrar, A sabedoria liberta, o verbo de certa, a força da flor, sou negro e beija-flor, sou negro e beija-flor, Cabana e Calamba, Cabana e Calamba, Preto, velho, ilustria, poesia, ciberana Anual, economia, alma dinopolitana No Brasil, arco do Brasil Dente que seja seu caminho Na voz de Epoa, de um mestre de equipe Talento que voa, nos palmos de telas Príncipes e cinderelas Que vivem o sonho São criantes do nosso binô Faixada carente, vigente da gente Pretos sim, irmãos geniais Pretos sim, e somos iguais Pelo caminho da luz e aos olhos do Pai Me pertencer no pensamento No dom que vira o amor Reconhecer que é entendendo De ouvir a voz do beijador Ocu-i-e, taru-a-e, tu-tu-te-lê-o-tara 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 Ocu-i-e, taru-a-e, tu-tu-te-lê-tara